Olha o passe para o Eber, olha o passe para o Eber, girou, bateu, gol do Figueirense! Eber 15 minutos, primeiro tempo de jogo. Recebeu, puxou para o pé esquerdo, soltou a bomba no canto, o Márcio foi, mas não conseguiu. Olha o giro para cima do Rafael Santos e a finalização do Eber. O Figueirense havia criado as melhores oportunidades e agora faz 1x0 no plano. E Fernandes do outro lado, a bola do Aloysio para o Fernandes, na cara do gol, bateu em cima do goleiro, voltou Juninho! O gol do Figueirense! Juninho, 19 minutos, primeiro tempo de jogo. E a escapada do Figueirense no contra-ataque, o passe do Aloysio aí para o Fernandes, o Fernandes perdeu, o Márcio defendeu, a bola voltou para o Juninho e o Márcio estava no chão. Tinha acabado de fazer a defesa aí na bola finalizada pelo Fernandes, veja aí, ela volta para o Juninho e o Juninho com muita paciência, toca de primeira com muita inteligência também, toca de primeira encobrindo o goleiro Márcio e fazendo 2x0 para o Figueirense.